A questão do Jocinei, infelizmente o Jocinei vai ficar uma semana, o departamento médico me passou, que é uma lesão de grau 1, então ela é de 7 a 10 dias, nós temos que aguardar, é um jogador que vem evoluindo em todos os jogos, jogador importante no setor de meio campo pela experiência dele, perdemos ele e agora nós temos que encontrar alternativas. A primeira, Barreto e Ricardinho, o Douglas à frente dos dois de novo, e a questão lá na frente, a princípio nós vamos observar que a questão do Lucão iniciou o jogo, essa é a minha ideia, não vou ficar aqui omitindo isso, nós temos o problema do Fabinho que já está numa sequência muito grande de jogos, talvez possa ser poupado e ficar à disposição se precisar entrar no jogo, porque o Fabinho vem numa carga de jogos muito grande e ele precisa também de um tempo maior, ele está se ressentindo um pouco de dois e aí poderia iniciar com o Silvinho e o Caio Angel, então mais ou menos do meio para frente seria essa formação e ainda vou observar a questão do Lucão e do Zé Roberto, mas o Lucão já está regularizado, o Douglas fez um jogo muito bom, então ainda é de continuidade e nos lados do campo o Caio Angel havia feito o jogo bom, o retorno dele e como o Fabinho não existe uma possibilidade de iniciar o jogo, iniciaria com o Silvinho do outro lado para compor ao fim daquele Senhor. E aí